Pergunta seguinte, e o Claudinho, vem ou não vem para o Flamengo? Vamos lá, o Claudinho já está virando uma obsessão desnecessária que faz com que o Flamengo corra um sério risco de passar vergonha de passar vergonha Por quê? Porque é um jogador extremamente caro é um jogador que o Zenit não quer se desfazer e aí o Flamengo agora simplesmente pegou toda a negociação do Claudinho deu na mão do Claudinho, falou, irmão, vai lá e dá teu jeito e não vai acontecer eu costumo falar aqui constantemente, volto a falar uma negociação, são tripartícipe são três partes nessa negociação Flamengo, Zenit e o jogador nessa negociação envolvendo o Claudinho e o Flamengo nessa negociação só tem duas partes querendo fazer negócio que é a parte do Claudinho e do Flamengo a outra parte não quer negociar que é o Zenit e tem um agravante ainda o Zenit ele não é um time ferrado não é um time pobre então eles não vão vender por qualquer dinheiro esquece e aí o que me irrita nesse Flamengo é que fica perdendo tempo perdendo tempo perdendo tempo sabe define a parada e deixa um plano B aqui em stand-by define logo o que vai fazer o que não vai fazer vai no Carlinhos? não vai no Carlinhos? é, é, Carlinhos, ó no Claudinho dá pra contratar? você sabe que os caras querem pedir 25 milhões de euros e parece que os caras estão sacaneando o Flamengo não, deixa eles querer aí me chega o vice-presidente ainda e acha que tá negociando com o presidente de lá, pô do país que eu não posso falar o nome senão a live dá ruim porra virou chacota as negociações do Flamengo estão virando chacota chacota um jogador bunda de chuchu é assim que eu falo um jogador comum como o Marco Antônio tirou o Flamengo pra merda tirou o Flamengo pra chacota na apresentação lá do São Paulo chamou de negociação enfim, deixou o seguinte deixou entender que os caras que negociam no Flamengo não são caras sérios e eu vou acreditar que o Flamengo vai trazer uma uma contratação dessa grandiosa igual a do Carlinhos do Carlinhos meio Carlinhos do Claudinho não vai, pô esquece que não vai esquece que não vai é o preço que se paga por você ter uma comissão é o preço que se paga pra você por você ter um cara que negocia incompetente um cara que negocia amador eu vou dar um exemplo claro o Bahia acabou de apresentar hoje uma contratação top é um jogador de 19 anos que porra a maior incrível a maior revelação do futebol uruguaio e não é a gente que fala aqui é a imprensa uruguaia que fala que a maior revelação do futebol uruguaio tá ali pro Bahia por quê? porque a negociação é feita com profissionalismo os caras sabem fazer negócio sabem investir parece que no Flamengo todo mundo tem que conhecer o empresário tem que saber tem que ter divisão porra é sempre uma grande novela quando quando se trata de Flamengo a dirigente quer bater no peito pra poder falar que não mas nós fizemos uma janela espetacular nós trouxemos o Léo Ortiz nós trouxemos o De La Cruz a minha mãe também traria com o dinheiro a minha mãe também porque foi lá e pagou não teve mérito nenhum o Marcos Braz não teve mérito na negociação nenhum o atleta queria jogar no Flamengo o De La Cruz o Léo Ortiz brigou com o Bragantino porque queria jogar no Flamengo qual foi o mérito do Marcos Braz a não ser ir lá e pagar o De La Cruz ele chegou lá e pagou a multa acabou não tem discussão não tem discussão o Léo Ortiz foi a mesma coisa agora quando tem que sentar a bunda na cadeira quando tem que sentar pra negociar quando tem que sentar sentar pra tentar persuadir colocar valores tentar chegar a um denominador comum não tem gente qualificada pra isso e é esse tipo de pessoa que quer continuar no clube na temporada de 2025 eu não sei que medo é esse que o Landim tem do vice-presidente de futebol do Flamengo e aí ele bota um aspone pra mim o candidato da situação é um aspone muito bom na área jurídica mas não entende nada de futebol nada de futebol e aí o que vai acontecer se ele ganhar né se ele ganhar ele vai manter o que está acontecendo é a falta de profissionalismo o porquê que não é interessante às vezes você profissionalizar o futebol porque quando você bota um profissional o cara vai agir com profissionalismo e o cara que age com profissionalismo ele não vai aceitar certas coisas ele não vai aceitar certas coisas essa é a pura realidade então por isso que às vezes é interessante não ter ninguém profissional é por isso que é interessante às vezes você não profissionalizar o futebol porque se você colocar um cara que é profissional o cara vai agir com profissionalismo e às vezes é isso que a galera não quer que tenha 100% profissionalismo porque certas coisas precisam de amadorismo precisam de amadorismo eu não gosto do BAP não gosto dele mas eu acho que ele nesse momento é o menos pior é o menos pior para comandar o Flamengo porque pelo menos ele vai expurgar eu espero que faça isso vai expurgar esse amadorismo que impera no rubro negro carioca e digo mais e digo mais tá aqui na ilha está acontecendo isso quem mora aqui no Rio de Janeiro ele vai entrar na ilha a ilha virou um reduto de obras quando o cara não está abrindo buraco o cara está asfaltando rua está uma merda está muito ruim tudo na ilha do governador é obra é obra da light é obra da águas do rio aí a prefeitura está asfaltando rua está há 4 anos nunca asfaltou rua é justamente isso que estão fazendo no Flamengo o Landim está há 6 anos no clube aí com 6 anos ele quer arrumar estádio porque fica inacabado e ficando inacabado ele mais ou menos fideliza e obriga o torcedor a apoiar olha só você tem que votar em mim porque eu tenho que terminar essa obra no estádio sabe enfim é muito complicado é muito complicado e o Flamengo mais uma vez na janela de transferências quando tem que negociar está passando vergonha não consegue contratar ninguém ninguém tá bom você que está comigo deixa o like inscreva-se é importante demais para a gente é importante demais para o nosso crescimento e lembrando hein todos os dias 7 e meia da manhã eu te solto um vídeo aqui para você começar o dia super bem informado aqui com a gente